Eu morei nos últimos 20 anos em Brasília e de novembro do ano passado para cá eu moro em Marapunha. Sou em minha residência na Timóteo Alves Espina, com a 770. Sou como eu, Pinheiro, mas conheci como Antiga Pinheiro. Sou dirigente, partindo os trabalhadores aqui no município, concorri à eleição. Estamos aqui para discutir já as ações aí para que a gente possa trazer os artigos dos trabalhadores no poder, né? Especial, companheiro Doutor, a presença. Boa noite, sou Neida. Eu sou Eva Maruz, totalmente moro em Belém. Estou no coletivo social, com o secretário social, eu é bom. Atualmente, também estou trabalhada na Secretaria do Perfeito Social do Mundo, na CST, como perente do projeto de alta social do Paraná de Pará. Boa noite a todos e a todos. Eu sou Valência Barroso, sou professora. Estou lá de Fazenda, na Zona Coral do Recife do Maracanã, feijão de Água Doce. Mas, vou aí para a CST, porque estou de trabalho, né? Trabalhar lá. Estou criada no Partido desde 1990, talvez desde o 24 por aí. Uma das que ajudou a ajudar a gente partida no Paraná. Então, a gente está dentro dessa época, um parquinho aí, né? Nós éramos as comunistas que não é a pessoa. É, porque antigamente o vício era a comunista, né? E aí a gente está desde lá, né? Ao meio da família da família. Depois a gente foi sempre trazia metade da família, mas a família, a família, a esse, a esse, a ideia. E assim, a gente tenta dentro das nossas possibilidades, no nosso campo de atuação, né? Meu lugar de fala é um lugar de sindicalista, eu faço parte da coordenação do Sindicato. Estou na coordenação do Sindicato de Educação em Castanhal, do Sindicato em Castanhal. Já fui do Sindicato em Maracanã. Eu fui mudar para Castanhal, eu faço parte da coordenação do Sindicato em Castanhal. E a nossa fala é um sindicalista, o nosso lugar é esse, da educação. A gente depende de políticas públicas para todos, mas principalmente da política educacional. E é lá dentro que a gente tenta fazer esse movimento das pessoas acordarem, né? Acordarem o que é uma política de esquerda aí. Infeliz ou felizmente, a gente teve um momento emocional de tudo, né? Aí, para as pessoas saberem, né? Poderem fazer uma reflexão, porque era um trabalho de esquerda, que foi um governo de esquerda, que é um governo fascista de extrema-direita. E hoje a gente faz essa ponte para as pessoas perceberem como é que se dá isso e sentir saudade, né? Para poder tentar voltar. E a gente está aqui para isso. E aí, já adiantei mal dizendo que eu não estou, que eu não estou, que eu não tenho cuidado a cenário. Pronto. Fatima. Boa noite. Eu sou um grupo de atletas. Boa noite. Eu sou do mundo, é até o movimento central. E os companheiros aqui, do Se Porto Pará, que está trabalhando de governo, e da nova televisão, e da minha família, e da minha família. É, eu origino do Partido de Trabalhadores, desde 89 e 10, 90. Mas eu quero dizer para vocês que continuo nessa multa Meu maior objetivo é a gente colocar o nosso companheiro Lula, colocar a nossa companheira também, e já é minha candidata a gritar. Você colocou parte da unidade da luta, tá? E eu quero ser o que eu estou pronta para se misturar com as bancas arremassadas para essa luta. Então é isso, vamos juntos. Obrigada. Madalena. Madalena. Professor, estamos na apresentação. Eu sou o Clóvis, eu, apesar de estar recentemente criado, mas eu faço trabalho, já milito, trabalho de militância e da diversidade e civil de 1980. Agora, em Marapolinha, a gente está, também aí, é engrossando esse caldo em prol do nosso presidente. Silão? É, eu sou uma cidadã comum, não sou de cobertar, sou cidadã de Vendão, sou cidadã comum, eu sou, há cento de dias que soube, né, trabalhei em várias campanhas em Brasília pra Lula. Enquanto ele arrepentia, eu estava lá. Enquanto as três que ele perdeu, ganhou, a rua estava lá. Quando a Dilma entrou, eu vi que aquilo ali não ia dar certo. Não deu nada com ela ali, a Dilma é uma pessoa roberta, mas ela não tem pra queixar com isso. Eu vi que não ia dar certo. Quando eu fui tendo algumas decepções e outra coisa também, quando o PT houve lá um golpe, que foi um golpe de início contra a Dilma, eu simplesmente tirei e me revoltei, tá? Eu sempre tocava fogo no caminho, pegava a casa e me travava tudo. Olha aí. E é bonito. Mas teve uma pessoa que, pra me trazer aqui, me trouxe de volta. Se hoje eu estou aqui de volta, mas nunca deixei de ser Lula, nunca deixei de ser PT. Porque eu sou a esquerda, antes de tudo eu sou a esquerda. Mas que me trouxe aqui, de volta, ao PT, chamo assim, deputado de seu... Tem cá. Eu só me esqueço. Tem cá. É. Esse rapaz, a gente se encontrou duas vezes, inclusive aqui em Marapani. Duas vezes que eu me encontrei. E a gente tem batido muito papo através dos atos. Né? E eu venho acompanhar o trabalho dele dentro da Câmara do Deputado. Venho apreciado, porque eu acompanho o trabalho do deputado. Não é só o PT, eu acompanho de todos. Vem assim de novela, aí eu vou... Pode cumprir e cumprir. É. Ainda vai... Tem mais tempo. Tá. Não é contente não. Então, cumpriu a mesma e estou aqui de volta. Lênis. Meu nome é Marcio Lênis. Sou participante do PT, né? Estou em boda do dia. Carioca. Sou lixo, mas conhecido como carioca, né? Atualmente estou na qualidade de presidente da Associação Maravilhosa com licença. Fui candidato também a vereador, com bastante voto, né? Falizou o contrário, né? Mas tudo bem. A gente está aqui na luta, né? É isso que eu tenho a falar. Boa noite. Meu nome é João Batista. Mais uma novidade. E a luta é fechão, mas ainda não quero entender. Elei bem na luta. Companheiro Lula. William. Boa noite a todos. Meu nome é William Castro. Eu trabalho nos Correios, né? Com a Elom. A mesma empresa que é a Companhia da Fátima faz parte. Hoje eu atuo dentro da FEMTEX, que é a Federação Nacional dos Correios, né? Na pasta de amnistia. Trabalho aí com trabalhadores que foram para a rua desde a greve de 79, né? Lá se vão 43 anos. Tem gente que ainda não voltou. Tem gente que já voltou. Muita gente voltou. A gente conseguiu botar para dentro dos quadros da empresa novamente. Mas assim, a gente tem uma luta muito grande contra o bolsonarismo. Muitos dos processos estão sendo julgados dentro do Ministério dos Direitos Humanos, né? Da ministra Damares. A gente sabe que ela já deixou bem claro que ninguém vai voltar durante o governo dela, enquanto ela estiver lá. Muito difícil está sendo a nossa luta dentro da amnistia dos trabalhadores. A gente sabe o desespero de quem vai para a rua, de quem quer voltar a trabalhar, a comunidade da sua família. Mas assim, estamos na luta aí. A gente está na luta contra a privatização dos Correios também, que está tramitando no Senado Federal agora, o projeto 591 de 2021. A gente teve aí o senador Paulo Rocha que abriu as portas para a gente lá dentro do Senado, né? É a liderança do partido lá no Senado. Através dessa abertura dele, do gabinete dele para a gente fazer um comitê dentro do Senado, agora a gente tem livre acesso para estar tramitando nos gabinetes dos senadores. E isso tem dado certo. A gente conseguiu. O Bolsonaro queria privatizar a nossa empresa. Ainda no ano de 2021, nós conseguimos através desse trabalho de porta e porta lá, da ajuda do senador, a gente conseguiu postergar e até agora não foi votado. Então eles já só tem mais dois meses para tentar votar. Fevereiro e março, a partir de abril. Vamos lá de março, tá bom? A gente vai atrapalhar, gente. Temos que fazer um acordo. Então é isso, meu nome é o Miriam. Agradeço aí a todos aí por terem me escutado. A gente está por aí. Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Erlon. Você que me apresenta a ser Erlon Falando. Quando vocês verem aí na rede social, eu sempre vou iniciar com o Erlon Falando. Eu sou sociólogo, antropólogo, cientista político, né? Trabalhador de base, sou carteiro dos Correios com muito orgulho. A gente carrega essa secola na costa já há 26 anos, né? E hoje secretário sindical do PT Pará. A intenção, justamente como secretaria do PT, é fomentar a luta hoje contra o Bolsonaro. É fomentar estar aqui para estar trazendo ânimo para vocês, petista, no que se diz na luta da eleição do nosso Lula. A gente sabe que, Marta, aqui é uma região importante. A gente sabe que não é porque vocês tiveram poucos votos na última eleição. Porque a gente, como cientista político, vê a conjuntura como um todo. Não é problemática dos votos, viu? A gente tem que olhar o nosso lado como esquerdista. A gente tem que olhar o nosso lado como a nossa moral, o que é certo e o que é errado. Todos nós aqui sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós somos lideranças. Então isso aí tenho certeza que magoou muito. Nos magoou muito, mas é a hora de levantar a cabeça. A gente está aqui para levantar a cabeça e começar o primeiro passo numa candidatura a presidente. Para isso, com certeza, isso é só o primeiro passo. Com certeza, nós dos nossos candidatos do PT, vamos estar vindo aqui em Marapaní. Ok? A Carmen é a primeira freca de dar o PT, ou seja, a primeira para estar se apresentando diretamente para vocês que são a base do PT. A nossa importância é isso. É tentar fomentar esse contato com a base. Ok? A Carmen vai dizer quais são as colocações para ela, de onde ela vem. Porque, na realidade, eu gostei muito porque todos nós aqui, que somos esquerdistas, nós sabemos a dificuldade, por exemplo, de, às vezes, não ter o dinheiro do pão para ocupar para nossos filhos. A gente sabe que cada real, cada gesto que a gente faz, até quando a gente vai ajudar os outros, nós somos conscientes de que nós precisamos, além da nossa dificuldade, da nossa vida cotidiana, nós precisamos, sim, ajudar o companheiro que a gente sabe que sempre vai ter alguém precisando mais do que a gente. Nós, esquerdistas, temos essa noção de levar o bem sem olhar quem. Mas essas são nossas, é nossa moral como esquerdistas. Não é moral, infelizmente, dessa, né, desse pessoal de centro-direita e da direita extrema. Ok? Que só pensam, só visam lucro e não olham como o povo está necessitando, que necessita, se o povo está passando fome ou não. Gente, a vontade aqui é de realmente falar muito, mas eu creio que a gente, vai estar no primeiro passo, a intenção, deixa eu falar para vocês como foi criada essa dívida, que eu acho importante isso. É, irmão, fica voltando. Nós temos uma expectativa. É, é isso, é isso. A minha gestante é da arte, nós aqui temos uma expectativa. Certo. Eu queria primeiro falar da nossa expectativa. Essa expectativa, a gente vai construir ela agora aos pouquinhos. Nós vamos primeiro sentar, vamos escutar todo mundo. Acho que é importante a gente mais escutar do que falar. Ok? E que realmente, realmente, vocês são importantes para o processo. A gente tem que ir realmente para escutar. Porque sem vocês o PT não é nada em Barapuí. Vocês são o coração. Eu não sei o que tem que ter o coração do PT em Barapuí. Tá? Eu vou passar para a correga cá, para apresentar e depois a gente continua. Exatamente. Tá bom? Então, boa noite, companheiras, que são a maioria aqui. Boa noite, companheiros. Eu sou Carmen Foro, eu sou do município de Garapé-Mini, do outro lado de Belém. Eu estou hoje secretária-geral nacional da CUT. Mas eu tenho uma trajetória. Lá do Sindicato dos Trabalhadores Jurais de Garapé-Mini. Depois eu vim para a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAGRE. Depois eu fui para a CONTAG, que é a nossa confederação. E as duas grandes ações lá foi a construção de duas grandes marchas das mulheres. A Marcha das Margaridas. Eu tive a honra de coordenar, em 2007 e 2011, quando a Dilma foi eleita, a maior marcha que o Brasil já conhece de mulheres na sua história. E depois eu fui para a CUT Nacional. Eu fiquei vice-presidenta e agora sou a secretária-geral da CUT Nacional. Quem não conhece a CUT, a CUT é a maior central sindical da América Latina, a quinta maior central sindical do mundo. E é a primeira vez que tem uma mulher secretária-geral na CUT. Seus 38 anos é a primeira vez. Então estou me apresentando aqui para vocês e acho que depois a gente faz um debate legal, porque eu acho que aqui temos o mesmo objetivo, né? Nessa reunião. Muito obrigada. Eu queria aproveitar aí para... Eu tenho uma expectativa que... Eu queria que os companheiros aí dissessem as suas expectativas. Carme e o William e o... Erlon. Erlon. Companheiros aí que vieram... Eles têm o objetivo dele. Jair, qual é a nossa expectativa, cara? Nós saímos de uma eleição muito difícil. As estruturas foram minhas, a gente sabe. Nós nos desdobramos. Fizemos da tempo à palação. E passamos a eleição. Então, começando com os companheiros um e outro aí, eles sempre diziam para mim, agora nós temos que nos organizar para receber os outros, porque nós não recebemos nenhum apoio de nenhum companheiro. Salvo o Paulo Rocha que esteve ali. Os companheiros não apareceram. Eles ficam meio isolados. Então, o que é que... Que nessa eleição agora, nós vamos sim participar com todo... Mas nós iremos ter esse contato. Então, o objetivo dessa reunião... A estratégia dessa reunião é... Por quê? Aqui em Marapania, o lulismo é fortíssimo. Na última eleição, a gente pode dizer que o lulismo teve 70% dos votos. E esses 70% dos votos, não apareceu 10% pro PT. Hoje, conversando com os companheiros... Os três convidinhos, o Sagrana vai bater 90% dos votos do Lula. Mas é do Lula. Não é do PT. Então, veja bem... E isso a gente precisa trabalhar essa parte. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte... Eu conversei com alguns companheiros... A ideia é fazer um comitê do Lula. E não do PT. Inclusive, nessa reunião aqui... Já tem alguns convidados que não são o Lula do PT. Mas essa é a minha expectativa. Não sei se é dos companheiros mesmo. Então, abriremos aqui um fórum de trabalho. Um fórum de discussão. Mas em nome do Lula. Porque eu tenho certeza que o resto... A onda vermelha vem a revolta do Lula. Então, o nosso esperão... Aí eu... Por exemplo... Parece que a medida é minha chave. Ela já estava praticamente fechada. Então, nossa... Eu esperava a presença da Maria do Carmo aqui. É uma companheira... Que tem intenção também de ser bem ligado. Então, eu não sei se o companheiro desconcordo... Com a estratégia dessa regina. O nosso objetivo aqui... A Carme, que obviamente ela vai falar da candidatura dela... Ela vem aqui... Mas ela vem... Com... Agregando uma campanha Lula. Que é o nosso puxador de votos. Olha, eu também quero ir. Perfeito. É... Minha proposta... É... O que você já colocou... Mas é... A gente está mais para ouvir vocês. Qual é o objetivo que vocês querem aqui. Entendeu? O que vocês têm para propor. E aqui a gente está aqui reunido. Para quê? Para ver o que a gente pode avançar. O que não pode. Está entendendo? É... É porque a gente já passou uma campanha. E todo mundo já... Quando já conversamos... Já dissemos... Já cada um... Que realmente... O que foi que nós passamos aqui. Estamos abandonados. Mas a vida é que se segue. Estamos agora num outro patamar. De construção. De construir a campanha do companheiro Lula. Que é importantíssima. E como ele colocou. Realmente. A gente acompanha essa onda vermelha. E aqui nós estamos aqui com o objetivo de ouvir. E querer que vocês... Que vocês tenham horário para ir embora. Que vocês... Que você vai viajar amanhã cedo. Né? Já vai para Belém. E vocês fizerem as colocações. Tá? A gente vai ouvir vocês. E... Depois a gente vai se inscrevendo para falar também. Ok? Alguém mais aqui? Comentário? Tá. Eu até vou passar a mesa com a equipe aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. . Oite. Pode. Pode. Olha só companheiros e companheira. Novamente boa noite. Sei que a gente está arregado à música né? É. Na nossa reunião. Primeiro agradecer Sábado, seis horas da tarde Seis e meia, vocês estão aqui Porque eu imagino serem pessoas Que tem um total compromisso Com o projeto de país Né? E que como disse a professora Nós já vivemos o antes O durante Alguém do campo da esquerda E o depois, né? Então, passaram 500 anos A gente elegeu um trabalhador Depois saiu e entrou O Bolsonaro A gente consegue ter muito Uma trabalhadora Elegeu um trabalhador Elegeu uma primeira mulher presidenta E depois a gente experimentou de novo O que é um governo Bolsonaro Então, primeiro Os petistas, tenho total certeza Que Tenho uma leitura absolutamente Nítida do que isso significa